O Alfredo Neto volta com as informações do setor policial. Alfredo, me explica uma coisa, me conta um negócio. Como é que foi esse acidente? E durante o resgate, essa pessoa que se envolveu no acidente ali, causou tumulto, não queria saber de atendimento, de médico, de band-aid, de sutura, queria saber de rolo e confusão, é isso? Isso mesmo, Fernando. O homem de 53 anos acabou sofrendo um acidente de trânsito na tarde de sábado durante uma manobra ali com a moto na rua Alfredo Justino, cruzamento com a avenida Jari Mercante. Ele acabou colidindo contra um carro, carro esse que o motorista abandonou o veículo, foi embora, deixou a vítima lesionada. Corpo de bombeiros, SAMU e polícia militar foram chamados. A vítima estava com um corte no rosto, uma fratura na face e uma fratura exposta em uma das mãos. Mas mesmo assim, esse homem não queria o atendimento médico, partiu para cima dos socorristas do SAMU e dos militares do Corpo de Bombeiros, que precisaram usar a força para conseguir dominar o homem e assim fazer o atendimento médico, já que havia a possibilidade dele ter uma hemorragia grave na face e também ele está fora de controle por conta do choque na cabeça. O homem tentou agredir os militares do Corpo de Bombeiros com socos, palavrões, enfim, foi um sacrifício para os militares ali que precisaram utilizar a força. Assim que conseguiram dominá-lo, o médico do SAMU fez ali a dosagem do medicamento que pôde o manter um pouco mais calmo e assim ele ser analisado clinicamente e depois levado para o hospital auxiliadora, onde ficou os cuidados médicos no pronto-socorro daquela unidade hospitalar. Mas até que os militares do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e também do SAMU, como os socorristas conseguissem dominar esse homem, foi um verdadeiro trabalho. Esse acidente aí que vai ser investigado pela primeira delegacia de polícia civil por conta do caso de um dos condutores não ter habilitação, o outro ter fugido do local sem prestar socorro para a vítima, abandonando o carro para trás com ali os sinais dessa colisão e ainda esse desacato, essa resistência por parte da vítima em não ser socorrida depois de sofrer um grave acidente no final da tarde de sábado ali no Jardim Alvorada. Fernando. Obrigado, Alfredo. Alfredo, se eu dá uma verificada aí no cabo do seu microfone, pode ser que esteja acontecendo alguma interferência ali no áudio, mas é o seguinte, meu caro Alfredo Neto, alguma coisa errada não está certa nessa ocorrência aí. Primeiro, a pessoa é que bate nesse motociclista, abandona o carro e vai embora. Pode ser que esse carro, o famoso Bob, né? É aquele carro em que não tem mais documentação, documentação toda atrasada e pode ser que não, mas enfim, abandonou o carro ali e foi-se embora, né? Vazou na braqueada, deixou o carro ali e deixou o bisu. Aí, o que que acontece? Esse senhor, ao ser socorrido também, aparentemente não queria ser socorrido. Não sabemos aqui, o motivo pode ser justamente pelo trauma ali. Então, ele estava bastante machucado, se machucou bastante. Então, pode ser que, a partir do momento que bateu a cabeça, pode ser que a pessoa não estava bem ali. Então, ele estava fazendo coisas alheias à sua vontade. E pode ser que não, pode ser que tinha alguma rixa pessoal, alguma questão pessoal desses dois aí, e não foi um simples acidente, não foi acidental. Foi, de repente, aí, alguma coisa do passado que tentou ser resolvida ali. De repente, pode ter sido até uma tentativa de homicídio por parte desse dono desse palio. E aí, esse camarada da moto aí, ele queria ir atrás do dono do palio pra acabar de resolver a situação. Pode ser teoria da conspiração de minha parte? Pode. Mas, que essa história tá estranha, Alfredo? Isso tá. Que tem caroço demais nesse angu, isso tem. Então, se você tiver mais informações depois a respeito desse caso, ou desdobramentos a respeito desse caso, agora, logicamente, essa pessoa tá se cuidando, tá passando ele por cuidados médicos, mas é uma ocorrência que vale ficar de olho, meu querido Alfredo, você que tem o faro pra notícia, você que está nos bastidores aí da segurança pública, vale a pena ficar de olho nessa notícia. E aí, o que é isso? 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 E aí, o que é isso?